Conselho da fé, não se dê por vencido e não entregue os pontos. Se te mostrar fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Reage forte, vai pra cima, faz cara de leão para o seu problema e eu tenho convicção que o mal vai fugir de você.